Música Me avisa quando você for começar Ed, não precisa de força Três, vamos lá, vamos lá Três, dois, um Música Isso, tenta fazer um movimento de helilateral Pera Fez sentido o que eu falei? Eu vou cronometrar aqui Cinco minutos para a Fê resolver Esse puzzle, se isso não acontecer Eles vão ser emboscados por Vex O Vex Alpha sai do meio do acampamento E começa a subir a corrente Quando ele passa perto de vocês Ele ainda dá uma olhada assim Tipo, olha para o nada E aí ele segue reto Deixa eu... Mostra, mostra, bota Hum Eu tô tentando entender Como que eu faço ali? Deixa eu ver esse lado, o outro lado aqui Esse, esse, isso Isso Puxa ele para frente agora Para cá Para cá? Roda, isso Não vai Uns Vex chamantes começam a se aproximar também Tô ficando nervosa, gente Tá tudo bem, respira Você consegue? Ainda bem que é ela fazendo e não eu Eu sou péssima com essas coisas Dica Movimentos paralelos e girando ela no eixo Facilita Ah, elas giram entre si Separados ou não, né? Tenta girar para algum dos lados Ou de cima Mais energia É... Isso daí é... Aú 10 Ok, foi dentro do tempo Por 30 segundos É... É... Dá um hi-fi Que emoção Que emoção Que da hora Beleza Na hora que você faz o final Aí você puxa só o... Negocinho E aí a corrente solta sozinha E aí como vocês estão em cima, né? Vocês estavam fazendo com as mãos mágicas Rola Atletismo Com vantagem Para se segurar na corrente Deu quanto? 5 mais 1 6 Ok Você está Escorregando Você não conseguiu se sustentar É... Essa foi a sua primeira ação Você ainda não está em perigo de cair Agora você vai entrar em perigo de cair Você ainda tem uma ação É... Eu vou liberar todo mundo Eles me ajudam Para ir Para ir Todo mundo cai em cima da corrente De 3 metros de largura Eita nós O que vocês vão fazer? Com ela envergando E saindo Com ela começando a soltar assim Dá uma ajudinha aí, galera Eu vou fazer o seguinte Vai... A minha corda vai amarrar Na corrente atrás de mim É uma corda mágica, né? A corda mágica Vai amarrar em volta da minha cintura E eu vou pular na direção dela E vou pegá-la pela gola assim É uma corda extradimensional? Não Não, é uma corda mágica Não, é uma corda mágica Faz coisa Eu não vou nem pedir um teste para isso Você consegue agarrar ela E os outros dois Se eu invocar o Moisés E ele for se enrolando, subindo Provavelmente funciona É isso mesmo Moisés E você sai caramba nele aqui Que nem brother E o Victor? Bom, eu não tenho malandragem não A minha malandragem é a minha ginga de ladrinha Com muita força e muita destreza Para me equilibrar Pode falar então Por quê? É atletismo Atletismo Constrictor Snake Opa 5 mais 7 12 Você consegue Depois que ela Fica Ela dá uma pendulada Assim Você se segura Dentro para o cio E depois A fortaleza começa A ir sumindo 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 E ela vira Tipo quase uma escada Vocês conseguem ir escalando ela Depois que ela está reta Assim E aí vocês vão vendo A fortaleza desaparecendo 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 De repente a corrente Começa a desaparecer E vocês são sugados Para um vórtice Dimensional Que está tipo assim Umas galáxias Girando ao redor Uns planos Umas esferas negativas Tudo prison Tipo Jornada Entre estelar Quando a gente cruza Para esse outro Plano maluco Das galáxias Aí o castelo Fica todo sólido Normal? Todo sólido É um castelo Imenso Agora Re-Hollen E história com vantagem Opa 12 mais 4 16 16 Menos 1 15 12 10 mais 2 Duas vezes 16 10 mais 6 Todos tiraram acima de 10 Sim Vocês três escutaram Uma história recentemente De que Um palácio Em Jacina Havia sido Integralmente Transportado Para outro plano E a família Glazari Que era a família Dona do palácio Foi Alguns foram chacinados Assim É Jacina Carta do Eol É Quebra-cabeça Mais fácil Que eu já tive na vida Mas Eol Será que ele faria isso? É lógico Que ele faria isso Por que ele estaria mandando a gente Roubar o castelo dele? Mas ele não foi trago para outro plano por aí Como é que você sabe? Ele não estava estudando planos? Se tem alguma coisa que é um ponto de planos Eu não sei sei lá Eu não sei Vamos subir A gente está subindo Então vocês chegam Eventualmente no saguão de entrada E uma vez que vocês entram dentro do castelo Vocês param de derreter O universo para de girar Olhando pela porta Ele ainda está girando Mas aí vocês fecham a porta atrás E a corrente fica lá balançando E o castelo está tipo Girando pelo espaço sideral Caraca O Eol está vivendo bem Castelão Grande mesmo Robusto A maldade compensa Esse é um saguão hexagonal Aparelhas hexagonaisinhas No centro do saguão tem um altar de pedra Com uns painéis de pedra Tipo discos assim Que daria para girar Em cima desse altar de pedra tem duas caixas Uma caixa preta Meu Deus O que está na caixa? E uma caixa monstruosa E toda essa caixa Além disso Na sala tem Dois portais Que estão desativados Um portal para a direita Um portal para a esquerda E no centro da parede Porque é uma sala hexagonal No centro Entre os dois portais Tem uma mensagem Escrito em letras arcanas Que parece que foi feita às pressas Tipo uma magia Escreve uma mensagem Para acessar os portais Fale Vec Se não sabe falar Vec Beba a poção dentro da caixa Observação Efeitos colaterais Perda da fala E da memória Eu vou tentar mexer E as caixas estão As caixas estão tipo na frente E no altar Elas estão em cima do altar Quando você tenta girar um dos discos Você gira o primeiro disco assim Você sente Primeiro você sente uma dor na sua cabeça Tipo esquisita E um barulho Tipo muito desagradável Na hora que você gira Um dos portais ativa O portal da esquerda ativa E aí Parece que está totalmente mal configurado Tipo metade está indo para uma floresta E um terço do portal está uma lava O outro está um negócio assim E tipo parece extremamente instável e perigoso Tá Entendi Então provavelmente a gente tem que girar esse disco De uma maneira certa Talvez com a poção Para poder mandar ele para onde a gente quer Entendeu Mas ó Tem que contar Porque você não fala Vec É verdade Quando tem que saber Entender Vec Para controlar esse nosso direito Deixa eu abrir essa caixa Que não parece que vai me morder primeiro Aí eu vou abrir essa caixa preta Cortesia do nosso parceiro Shop of Many Things Que é incrível Fez o puzzle de metal E o que está aí dentro também Perfeito Caraca O brinquedo é o puzzle Se liga nisso aí Esse é o mais legal de todos O que? Tira isso aí Yes Câmera, por favor É um codexzinho É um codexzinho Códice Tira aí Vou tirar Provavelmente então Tem um espacinho bem assim Nossa, isso é muito Código da Vinte Vibes Muito Pena que eu não vi o filme Nenhum Joia Caraca, mano Hum, então aqui provavelmente Vai ter a resposta disso aqui Eu vou pegar a caixa mostrada Uma dica, né? No mínimo É Ó, seguinte Deixa eu ajustar aqui Rapidinho Tem um segredo de joelho Você abre E pega a poção Que está dentro da caixa É a poção que ele tinha falado Se a gente não falava É que beba a poção Só pode abrir a caixa Depois que bebe a poção Sei lá que poção é essa Eu sei que Beber com o Baldão Passando essa bola pra você Vai ter que estar a magia Funcionando a poção? Funciona E eu consigo saber A mesa é a Advinhação Advinhação Entendi Ah, gente É isso Vou tomar isso aqui Beber com você, Baldão É Troca uma dica Por uma inspiração Ai, então Uma dica, mestre Se não quiser Não quero, pelo amor de Deus Peraí, eles falaram que a gente Que a poção seria Perder a memória E a capacidade de falar Bem, a gente vai ficar Confabulando, confabulando A gente só vai saber Quando alguém tomar essa poção E eu estou disposto A tomar essa poção Espera um pouquinho Vamos testar outras soluções Primeiro Como? Uma dica Ah, entendi Boa, boa Essa é a solução Dica Conjuradores precisam saber falar Pra soltar magia Eu não uso magia Só eu Talvez seja melhor Eu beber, então Ai, ai Odeio puzzles Aldir os puzzles Eu estou muito velho pra isso Pode beber isso aqui, produção? Não Pô, vai que vocês tinham botado Um xaropinho aqui Pensei Isso aí é álcool em gel E coca cola Tá, então você vai tomar? Beleza Vamos lá, gente Vou beber, então Estaremos aqui pro você, Jonas Fique tranquilo Ok Vai aí Vamos, o clube, clube da paixão Na hora que você toma a poção Inicialmente demora um tempo pra ela bater no teu estômago Mas, cara, quando ela bate Tipo Você sente a sua mente explodindo assim Coisa mais bizarra que você sentiu assim na vida Segunda vez que eu vou ficar louco E aí depois assim, tipo Literalmente Você continua pensando normal A sua memória Parece que você esqueceu algumas coisas Mas você não sabe o que você esqueceu Obviamente Nesse momento Tipo assim Tipo assim, você Pô, eu tô falando ainda Sei que eu consigo falar Quando você olha pras pessoas E você tenta falar Não sai nada Abre a caixa Mostra Monstro, né? É, Monstro E pega dois papeizinhos Não mostra pra gente, imagina Não sei se pegou aí Se quiser Pode pegar Pode mostrar depois Não tem problema Essa caixa Tem vários aqui É pra pegar só dois? Você corta dois Não é escolha Pega aleatoriamente Sim, sim, sim Um Dois E aí eu mostro pra todo mundo, né? Ah, não Pensei que Pô Eu falei isso Só pra mim Show Lua E magia Você pode falar essas duas palavras em comum? Incomum? O restante de tudo não Ah, você só consegue se comunicar Usando a palavra lua e magia As outras palavras você não consegue E mímica Você consegue as mímicas? Sim Então pelo restante da sessão Você fala lua e magia Ainda bem que eu não bebi essa coisa E... Mas eu fiquei sabendo de alguma coisa? Vê algum conhecimento na minha cabeça mais? Todos os símbolos agora fazem sentido pra você Eles são símbolos rítmicos É uma linguagem completamente diferente De tudo que existe na ferradura É... A forma que eles se comunicam É cíclica Bizarra, assim Agora as runas que estão na sua frente Fazem sentido Os portais fazem sentido Tudo faz muito mais sentido pra você Você tem... Você observa os discos ali Você imagina que tem seis combinações Válidas As outras são meio aleatórias E uma delas seria pra... Sala de máquinas Onde vai estar o cubo planar que move esse castelo Sim, mas você não sabe fazer essa combinação Rola dois D6 aí Tá Eu tô tipo... Absorvendo essa informação, sabe? Tá tudo bem, Jonas? Lua? Magia? Dois D6 Três D3 Tá, então revela um deles Um Três e um Tá Você gira os discos paralelamente assim Tipo, uma mente brilhante De jeito E aí De um lado É... Ele termina de sintonizar É um portal que leva Parece pra uma biblioteca Tem várias instantes de livros E o outro você termina de sintonizar E parece que é uma sala do trono Ainda na arquitetura élfica Essa biblioteca não parece que tá na arquitetura élfica Eu consigo entender que tipo Três foi uma coisa e um foi outra? Sim Então três foi o quê? Deixa eu ver Três foi... É... Sala do trono Três trono Um Biblioteca Biblioteca Beleza Vou rolar de novo os dois? Quatro e cinco Tá Você gira mais um pouco ali Demora um pouquinho pra você sintonizar Da sala quatro Você... Parece que é um quarto Tem uma cama Armários, espelhos, coisas de um quarto Os cinco tem uma escadaria descendo E paredes rochosas Ainda parece uma arquitetura élfica Mas ela parece que é mais rústica Eu não vou pedir pra você reerrolar os... Dois e seis? O dois e seis Você calibra ali O dois parece que é um laboratório Tem, tipo, várias poções Umas coisas... Umas estantes Umas coisas elétricas bizarras Umas bobs elétricas E no centro tem uma esfera negra Bizarra Que a luz parece que é absorvida por ela E qual era a outra? Seis, né? Seis E a seis parece que leva pra um pátio externo Do palácio Bom, vou sintonizar no... Pera, pera, pera No dois Que é o laboratório com a esfera Que foi o que mais chamou atenção a princípio Vou virar pra vocês Lua Magia Lua magia Lua magia Lua magia Você só fala isso? Lua magia Magia, Lua Ó, eu acho que eu captei alguma mensagem aqui, pessoal Temos seis salas Tem seis códigos aqui Eu imagino que a gente vai pegar um código por sala E talvez o que tem aqui dentro Leve a gente pra um próximo lugar Então eu estou chutando Que a gente vai ter que passar por todas as salas Então, vamos por ordem Qual ordem? Dois Magia Talvez o Jonas escolha as ordens Afinal, ele que consegue mexer isso de maneira... Tá Magia, magia, magia Magia? Magia, magia Magia sim, Lua não Ele pode fazer sim e não também É, tem isso Bom, mímica ainda existe Não se esqueça Jonas, você sabe quem eu sou? Você reconhece a gente Então, beleza Então, vamos embora Magia Vamos pra você escolher Sala dois, então, né? Eu vou, antes disso, colocar a cabeça Para ver se, tipo Parece que tem volta mesmo Tipo O portal continua lá Fixo, né? Sim Beleza Você bota a cabeça E você vê mais amplamente A sala laboratória E... É isso Tem vários tombos Espalhados ao redor de mesas Dividindo os espaços assim Anotações O que mais chama atenção É essa esfera negra No centro Mas ela É assim Parece que ela absorve a luz Nada reflete nela Parece um buraco na existência E... Tem um quadro também Com algumas anotações Escritas à mão E aí quando Vocês vão entrar? Sim Na hora que você dá o seu primeiro passo Assim Aí você tropeça em alguma coisa Você olha pra baixo E... Não tem nenhum objeto Eu era uma coisa Que eu não tenho certeza Exata Porque pode também não ser Apesar de ser uma máquina Eu acho Uma pedra Eu não sou muito analítico Parece Que é complicado Mas... Eu me lembro desse mundo Me lembro desses nomes Mas não me lembro de fazer parte daqui É... Bem Te ajudaria com o que eu puder Acho que... Você tá uma enrascada Nós estamos Eu acho que a gente tá Falei enrascada? A gente nessa sessão da tarde Nós estamos uma enrascada Macacos me mordam Nossa senhora Pessoal, vamos Tá Seguinte Nesse momento então Já que vocês já concordaram Que vamos se ajudar Talos pode rolar um teste de história E o Raok Rola um teste de sobrevivência Mas eu tenho acesso a Wikipédia provavelmente Tem internet no iPad No iPad Não tem uma Fire, Bluetooth Não É só um iPad O que que é? Pô, 20 Vai voltar Sobrevivência? Sim Pô, 17 mais 2 É... Cara Vocês dois Têm mais ou menos A mesma percepção Só que por caminhos diferentes É... O Talos A memória está retornando A mente dele Certo? E aí você começa a relembrar Como é que é a cidade Mais ou menos E apesar de você Isso que você falou De ah, eu tenho acesso A internet Na verdade Tem uma pulguinha atrás da orelha Aí Era pra você ter Isso foi uma sensação Tipo assim Ah, eu vou buscar Cadê? Não tá Aí você Tá, tudo bem Ainda assim Lembrei Do... As minhas memórias aqui Que estão retornando Que em caso de invasão Fugir para O setor norte da cidade Que é o setor mais protegido E o Raok Teve a mesma percepção Só que observando Em termos de sobrevivência As tropas Vex Elas estão invadindo Pela área sul Porque fica mais perto do palácio Então elas tipo Invadiram pela área sul E a guerra está muito mais forte Naquela região ali Talvez eles não consigam Assim É provável que eles subam Para o norte também Mas Com muito mais casualidade E o foco está sendo Em tomar o palácio O mecano Que tem o pilar de luz Então assim Se você está tentando Fugir dos Vex Ir para o norte É melhor Onde eu resgatei Foi no palácio então Foi bem perto do palácio Foi bem perto do palácio Não estava tão Não foi dentro do palácio não Mas foi próximo Tá Cara Eu Enquanto isso está rolando Nas minhas lembranças De quem eu era Eu era humano? Eu lembrava de ser humano? Ou Eu lembrava de ser Uma máquina? O que eu lembro De quem eu era Inicialmente? Agora você é tipo Um humano de Schrodinger Você se lembra De ser humano E você se lembra De não ser humano Tá Você não sabe Qual das duas memórias É real Você não sabe Mas eu continuo Com toda a memória Daquelas tentativas Inúmeras tentativas Tudo aquilo Tá perfeito Tá Bem Eu falei para ele do norte Falei Olha Do meu conhecimento da região O norte é a melhor opção Para a gente fugir Imagina o peso que você está carregando Que não sou só eu Mas você está deixando de lado Todos os seus A sua raça É A minha raça Odeia muito os mecanos Estão Com essa treta aí Não sei por que Já faz um tempo É Mas você até que é bem leve Acho que ele é leve Então o seu peso Não está sendo tão Não está sendo um fardo Tão grande Não está sendo um fardo Tão grande Que bom que eu não sou um peso Para você Olha Eu só tenho que te dizer Que Eu acho que eu Sou uma máquina Sou um Também Mas Me lembro de ser um humano Primeiramente Então Temos muitas respostas Eu precisava andar Mas Por enquanto Confio nas suas pernas Para me carregar Tá Cara Eu mando o Perception E fico de olho o tempo todo E volta Para alertar ele Automaticamente Sempre que Não manda Eu fico naquele Perception passivo O tempo todo Ó Fulando ali Pá E estou bipando GPS E eu vou cara Procurando um caminho Mais seguro Mais Secreto possível É Evitando o VEC Evitando o mecânico Porque eu imagino Que todo mundo Que é a minha cabeça agora Então Eu pergunto A minha cabeça E a cabeça dele Não sei se Ele tem cabeça Ou não tem cabeça Mas É só um pouco Estou fazendo um desenho É Pegar a parte de cima Desenhar um cabelinho Assim Wilson So Legenda Adriana Zanotto